Vou te trair com a noite, outro vem ou nóis separa Fim de semana é louco e eu não fico em casa Quer atrasar meu corre querendo me enganar Se tu não acompanha a outra vai acompanhar Vou te trair Olá rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal Como vocês podem ver rapaziada, a qualidade tá diferente aí mano O seguinte fato é que eu voltei a gravar com a câmera antiga rapaziada Ela tá me dando muita dor de cabeça, não vou mentir pra vocês Mas eu fui passando os vídeos, fui vendo Ó caramba, quatro graves rapazi Tudo nos snakes hein, do meio da rua nós encontramos uma caravanzona dessa A qualidade dessa câmera é muito melhor O auge dessa câmera é muito melhor A estabilidade dela é muito boa E sem falar que é uma câmera minúscula Então dá pra levar pra qualquer lugar, pra qualquer coisa E gravar som automotivo nela é muito bom Porque ela não capta o grave Não chega a distorcer o som, entendeu Então ela é muito boa Segundo, tô com o cabelo encortado né rapaziada Cortei bem baixinho agora Vou pedir aí pra vocês me seguirem nas redes sociais rapaziada No Instagram principalmente Que a Nixon Rider vai virar uma página Eu quero já falar pra vocês Vai virar uma página de carro Que eu vou começar a postar todo dia Vídeo de carro, auto, top Que eu mesmo tiro Várias coisas aqui Até no mundo automotivo aqui mesmo Dentro da minha cidade E na região de fora né Se você quiser uma foto do seu carro Ou um vídeo do seu carro trocando Manda lá no direct pra mim Nixon Underline Rider com 2R Que eu vou tá repostando Beleza rapaziada Então mano Tô indo aqui pro serviço Tanto, tá ligado Acabei de deixar a Saveira ali no mecânico Porque é o seguinte Eu quero já falar pra vocês né A Saveira tá arrumando Tá fazendo a revisão geral dela Como eu tinha falado pra vocês Ela tava com alguns probleminhas É o seguinte O problema que ela tá tendo Eu já mandei Desde quando eu comprei ela rapaziada Foram 5 meses Eu não troquei correia Não troquei óleo Não troquei nada Referente a motor Então Eu já mandei trocar a correia Coloquei da melhor Mandei trocar o tensor dela Mandei trocar o óleo O filtro de óleo Tô falando rapaz Mandei trocar a correia O tensor Que você precisa trocar o tensor Pra trocar a correia Que não adianta você trocar a correia Ou só o tensor Entendeu? Então Troquei isso Mandei trocar o óleo Trocar o filtro do óleo Basicamente fazer a revisão toda né E comentei desde já Rapaziada Eu quero saber a opinião de vocês Qual qualidade de câmera vocês preferem Essa ou aquela Recapitulando galera Essa câmera tá me dando muita dor de cabeça Não vou mentir pra vocês Mas eu resolvi dar uma chance pra ela né Novamente Ela tá acontecendo o seguinte B.O. Eu tô gravando aqui normal Ela do nada desliga Para de gravar Começa a gravar 3 segundos Para de novo Ela tá basicamente com esse B.O. Parando de gravar Parando de gravar Quem saber Quem mexe com ela Na região aqui de Minas Gerais Me fala Pelo amor de Deus Porque eu já tentei de tudo quanto é forma Conversar com alguém Pra quem que mexe Mas eu não achei ninguém É o seguinte Como eu mandei trocar isso tudo no carro Vocês sabem Que eu tô andando na altura original né Então eu vou mandar Alinhar Balancear E mexer na Cambagem dela Amanhã Hoje eu vou pegar Depois do serviço Eu vou pegar ela do conserto Vou mostrar pra vocês O que que foi mexido O que que foi feito E aonde que eu mexi Lembrando galera Aonde que eu mexi O cara é parceiraço meu Vou deixar o contato dele Aqui na tela E na descrição Vocês podem ligar pra ele Pode fazer o serviço Porque o cara Manja rapaziada Pra quem lembra Eu rebaixei essa aveira Eu fiz tudo Na mão dele Entendeu Eu deixo meu carro Só na mão dele Porque o cara é desconfiando Eu só recomendo Loja boa pra vocês Então eu tô recomendando Mais essa pra vocês Vai lá Dá uma moral pra ele Igual vocês sempre dão Galera Tamo junto Agora eu vou lá pro serviço Porque o pai também Tem que trabalhar Fiz de Deus Agora me fala Se vocês querem saber Mais a minha rotina Porque agora eu posso gravar E agora eu posso gravar Com essa camerazinha Então rapaziada Minha frequência vai melhorar Bastante em relação A vídeo Beleza Tentar Tentar postar pelo menos 3 a 4 vídeos por semana Tô saindo aqui do meu serviço Agora Já é 6 e meia da tarde Mais ou menos Vamos lá ver se a saveira Ficou pronta Se deu pra mexer na saveira Foi pra mim que dava Pra mexer hoje Vamos ver se deu tudo certo Vou mostrar pra vocês Como ficou o trampo Mas eu fui lá Na hora do almoço Lá pelas 2 e meia 3 horas da tarde Não tinha mexido ainda Mas eu acho que vai dar tempo De mexer no carro Vamos lá dar uma olhada Espero que vocês Estejam curtindo esse vídeo Aí rapaziada Lembrando Segue nós Na rede social Que a gente agora Tá usando bastante Demorou rapaziada Tentar aumentar a frequência No canal Descer cada dia mais Então apoia aí Dando seu like Eu vejo que muitas pessoas Rapaziada Eu peço sempre Se inscrever Sabe Mas eu vejo que muitas pessoas Não se inscrevem no canal Muitas pessoas Que visualizam o vídeo Mas não se inscreve Leve aí rapaziada Ativa o sininho Porque é muito importante Pra mim Tá ligado Agora estamos indo embora Pegar o pezão Aqui Bora passar lá Confirmar tudo direitinho Salvamos Rapaziada Vim aqui Vim aqui Tá aqui a sala Mano Tá mexendo Nela aqui Agora Tá ligado Rapaziada Vamos ver o que Ainda consegue mexer Deu um golinho Aqui na suspensão Traseira Aqui dela Mas ainda Aparentemente Tá na altura original Então A gente Tá mexendo Nela aqui Ainda Tá até escuro Aqui Já trocou Aqui a correia Já trocou O tensorzinho Ali Tá mexendo Ali rapaziada De pouco em pouco Ainda a gente Tem que mexer Algumas coisas O tensorzinho Pra quem tem Pergunta Esse aqui Que eu comprei O Rodrigo Comprou pra mim Rapaziada Quando tiver Finalizando Aqui Eu mostro Pra vocês Aqui no modelinho Mas ainda Eu tenho que mexer No farol Pra saber Que nem eu tinha Falado pra vocês Quero arrancar Aqui Porque tá vendo Que ele tá Tendo água Aqui dentro Eu já apreciei A cola Vou arrancar Nem que seja Esse final de semana Pra gente Vedar tudo Vedar todo o farol Na parte Por dentro dele A gente Você para de Ter essa água Aí rapaziada Eu quero dar uma alinhada Também nessa frente Também desalinhada Tá vendo Para a choca Com o farol As anilhas Aqui Tá bem desalinhadinho Então eu quero Mexer nisso também Tá fazendo a revisão Aqui no motor Da saveiro Desde quando eu peguei ela Nem mexi em motor Motor apesão Também nunca deu problema Só deu problema Aquela vez A ventoinha Que nem eu tinha falado Pra vocês Mas agora tá tudo resolvido Trocando a correia Que ela já tá começando A embirrar essa correia Pensorzinho Vai fazer a troca A troca do pneu Aqui rapaziada Porque o seguinte Esse pneu aqui Tá novinho Novinho Traseiro E o da frente Eu já praticamente Tô perdendo eles O da frente Quero mostrar pra vocês Mostrar pra vocês Aqui tá carequinha Rapaziada Falta de alinhamento Isso E o de trás Por incrível que pareça Tá zero Rapaziada Olha aí Bem carnudaço Então ela vai transferir O de trás pra frente E o de frente pra trás Porque eu vou fazer O alinhamento dela amanhã Rapaziada Eu fazendo o alinhamento Dela amanhã Já vai ficar tudo Nos conforme Vou alinhar Balancear E mexer na tambagem dela Então É isso aí Vamos mexer nela De pouco em pouco Vendo o que Que nós vai fazendo Bom rapaziada Mano Voltei aqui em casa Já cheguei com a Sabeiro Já foi trocado Algumas coisas Eu quero mostrar pra vocês O que foi trocado Por que que eu troquei As revisões Que foram feitas na Sabeiro E vamos lá Galera Basicamente foi o seguinte Bom Eu troquei a questão Desde quando eu peguei a Sabeiro Rapaziada Que nem eu tinha falado pra vocês Eu não tinha trocado Nada Basicamente Só troquei Uma pecinha Que era Tipo um relezinho Que vai na ventoinha Por isso que ela não tava sonando E ela ferveu já duas vezes comigo Então Isso foi a primeira coisa Que eu troquei Que eu tinha falado Nos vídeos passados Mas Agora eu precisei fazer Outra revisão Porque eu tava sentindo Que o carro já não tava muito legal E precisava de uma revisão Urgente Então Eu já fui lá Já troquei a correia Troquei o tensor do carro Rapaziada Já comprei o óleo Já comprei o filtro do óleo Tudo pra trocar Mas isso hoje Não deu tempo de trocar Então eu já deixei pra amanhã Rapaziada Então mano Já vai trocar tudo isso amanhã Já vai dar uma conferida Na frente do carro Hoje a gente conferiu Hoje a gente fez o seguinte Galera A gente fez O seguinte Trocou a correia Trocou o tensor Tudo pra andar bonitinho Porque isso é o mais importante Essencial pro carro andar E se estourar uma correia Rapaziada Literalmente eu perco o motor Desalinha tudo Então rapaziada Troquei o pneu O da frente Coloquei pra trás E o de trás Coloquei pra frente Porque amanhã Eu tô levando ela Pra fazer o alinhamento Olha aí a situação do pneu Tá top esse pneuzinho Então rapaziada Amanhã eu tô fazendo Alinhamento do carro Alinhamento Balanceamento E mexer na cambagem Porque olha aqui Se vocês puderem ver Olha a traseira Pra quem tá vendo ali Essa roda daqui Tá bem tortinha E a de lá também Então eu tô fazendo a cambagem Justamente por isso E também Ele deu uma olhada Na vela Rapaziada Nas velas do carro Porque como eu disse Ele tava falhando Então ele já deu uma olhada Na vela do carro Já fez a revisão Na vela Ele fez a limpeza Fiz tudo direitinho Mas não adiantou muito Ela ainda tá com uma falhação Um pouquinho É o seguinte também Vocês sabem Meu carro tem difusor E olha a situação Do escapamento Rapaziada Escapamento tá ali É resto de escapamento Escapamento vem até aqui Como eu falei pra vocês Mas escapamento tinha caído Então amanhã A gente já vai dar uma visualizada nisso Vai ver o que a gente vai fazer amanhã A gente vai ver o que vai fazer amanhã também Na situação do escapamento Outra coisa que eu quero já trocar É a lona Vou ver se eu consigo trocar a lona Agora né Esse final de mês agora Ver se eu consigo né Ver se a graninha dá né rapaziada Mas é isso basicamente Tô dando revisão no carro Fazendo o que tem que fazer Porque não adianta rapaziada Montar som Montar som É massa Mas não adianta montar som E eu deixar o carro de lado Deixar o carro todo regaçado Não adianta Então rapaziada Esse tá sendo um carro aí A gente vai fazer revisãozinha nele Geral Vai ver o que a gente tá fazendo Aí direitinho De resto foi basicamente isso né Basicamente isso que a gente fez E agora eu vou pegar O meu pendrive ali Passar uma música De um parceiro nosso aí E bom rapaziada Eu fiz toda essa revisão Eu tô mexendo nessa vida Tudo certinho Eu vou deixar aí o contato Rapaziada O Rodrigo O Rodrigo que eu tô mexendo lá Eu tô mexendo só lá agora com ele Ele sempre mexeu no meu carro Quem fez toda a parte de suspensão Baixou o carro pra mim Tudo direitinho Foi sempre ele que fez Entendeu Então eu vou deixar o contato dele Aqui na tela aparecendo O contato aí tá na descrição também Rapaziada Todo vídeo vai ter o contato dele Na descrição Então rapaziada Sempre eu vou tá indo lá Eu vou apresentar ele pra vocês E quem for por mim Vai ganhar um descontinho Beleza Ele mexe a parte de suspensão O carro inteiro Erga o motor Faz carro de roda Faz tudo rapaziada Ele só Ele mexe o motor do carro Basicamente mexe o carro inteiro Só não mexe na parte de funilaria Rapaziada Mas onde que ele trabalha Também tem um rapaz Que mexe na parte de funilaria Então o que vocês precisarem De acordo com o carro Ele vai fazer tudo de uma vez Rapaziada Então mano Basicamente é isso Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar meu pendrive ali Passar uma música De um parceiro nosso Pra gente testar o grave Pra ver se o grave tá bom Ele fez Ele pediu aí pra me testar O grave dessa música Então vamos testar o parceiro O Gilvan aí rapaziada Mano Vou deixar o canal dele aí Também na descrição Dá um moral lá Fala que veio pelo Nixon Hydra Que vai ser top Ele faz as músicas muito top O cara aqui de Araguari Firmeza total Beleza Então agora Só vamos testar lá Pegar o pendrive visão aqui E tamo junto Rapaziada Provavelmente eu vou estar Com bateria fraca Mas mesmo assim Eu vou ligar a luz Então mano Não reparem se Tá piscando a luz É porque Basicamente rapaziada Basicamente é o seguinte A minha afiação da bateria Ainda não tá 100% Então rapaziada Não reparem Vamos ver se vai dar certo Vou colocar a música Aqui pra vocês verem Vamos testar o grave Dessa música Pra ver se tá top E lembrando Essa música é do parceiro Meu Gilvan Rapaziada Então Me fala se vocês Tiverem gostado aí Desse som aí Que tá pesado Que tá pesado Que tá pesado Hoje o século Não pode me faltar Onde se você Buscar é bom lugar Onde se caiu Está limando o cerrado É da quebada Que eu fiz Você tá ligado Hoje o século Onde se você buscar, é tomecer Onde mexe caiu o grande ponto de cena Gostar, irão será, o gerundinho ou o doce Sai da prendida e peita que os moleques é problema Andando sempre pelo seco, morrendo das algemas Trampados, guerreiro, favelada de um sistema É da quebrada que o que cê tá ligado Onde o setor não há de rígido errado Onde se você enroscar é pão no gato Afirmece que é o estado e quando você abre A bosta sai da frente que lá vem rajada Pancada sonora, enquanto bate o dói afavora Não fez um pau, não fez propósito Nossa casa, o tempo não tá no mão Tá em tudo que você é fora Você é quebrada, periferia nato Mesmo se vê que chão de pé, a favela Espero que vocês tenham gostado aí desse som, mano Tá bem top, velho Então rapaziada, já deixa o seu like aí Se inscreve no canal Vou deixar esse vídeo por aqui, mano Então tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido essa qualidade Que daqui em diante eu quero começar a gravar os vídeos com ela Demorou, rapaziada Até o próximo vídeo, valeu Falou, tchau E aí E aí Tchau.